Música 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 Vamos jogar uma combinação aqui A Martela e a Vespa Vamos ver o que da aqui no Free Foral Tá o cara de pausa Para de largar mano Música 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 Ah tem de atrás, tem de atrás não Música 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 Nossa tem que estar alto por que mano? Isso é louco Música Música Toma Música O cara tirou boa vira também Desmet germs 144 Dada nunca apareça ali Ibadia você só dá reto E só rápido eu sou Alemão Vamos pegar as carrinhas por trás Bó Sai de mim o cara está tudo blindo Sai de mim Ah, cara tá atrás de mim. Ah, tá me esperando, ó. Ah, que merda. Muito da vez pra isso, né, cara? Toma muito dano. Muito frágil ela. Vai dar reto, filhão, ah. Sai, mano. Sai, ah. O cara tá com a vejo também? Não acredito, mano. Pior que não tá com a vejo, tá com o outro. Que é rápido também. Vou pegar esse, mano. Tá louco. Ah, deram um duplo ainda, mano. Você é louco. Ai, ai. Ah, cara. Muito ruim essa vejo, mano. Não gostei, hein. É bom pra... Captura da flag, né. Pra isso ela é boa, mano. Nossa, vou testar as coisas mais não. Vou pra... deixa eu ver. Vou pegar uma multimetralha, deixa eu ver. Tua reta. Vem melhor, cara. Vem melhor, cara. Vem melhor combinação. Tem pro... Pro Fifo, ó. Mas matei, ó. Boa. Vamos lá, agora, trocar de equipamento. Eu quero ver se vai matar fácil agora, mano. Vou botar ventinho, né, mais. Vou levar um bocado agora. Vou levar um bocado agora. Olha, foi um. Vai. Mamute ele... Ah... Mamute ele é pesado, mas ele é muito resistente, cara. Acho que é bom. Acho que eu gosto nele. Hum... Estou distraidinha. Ah! Não dá revinha, não, filha. Vou pegar qualquer jeito. Vai ser um... Malandruzinho aqui. Alô, mano. Nossa, o cara é chato. Demora pra morrer. Alô. Nossa, o cara tá 11 barra 7, mano. Dei muito mole pra vez, mano. Seja de lugar aberto. A metralha é camper, mano. Ah, sai daqui, mano. Entra na... Ah, porque o cara sai da mira, mano? Entendi. Não entendi porque o cara sai da mira, mano. Nossa. Esse é o tal do vacilo, né? Para de lagar, mano. Meu amor de Deus. É, morrer. Sai de mim, mano. Esse cara só quer ficar em mim. Meu Deus. Vai morrer. Ele só quer ficar em mim, mano. Sai de mim, cara. Deixa eu parar lá em cima, mano. Tem um mudo aqui né, fica atrás de minuto, nem subir, sai caro, os caras vêm pra me caçar mano, sai, morre aí mano, tá no duplo, agora é ciência né cacareta Quer tretar mesmo, quer tretar mesmo, acho bom, acho bom rapá, parece uma reta aí ô palhaço, posso o cara ter uns pau novos em cima né, acabou o dano vai vai vai, sobe aí É um elétrico, não, acho que ia ser duro de rua né, beleza, terceiro aí, galera essa minha primeira patente hoje pra terceiro sargento Ainda não tá muita coisa de diferença não, eu sou nudo, meu Deus, ganhei um diamante bom aí Boa, engano ali embaixo, mas não vou pegar não Tô com pouca vida Tô com pouca vida Esse já onei galera, tava... Eu tava com esse tanque aqui Eu fiz aqui 37 barra 7 eu acho, numa fase só aberta Essa não tinha muita gente boa né Mas, mesmo assim, fiz a festa Os caras tudo saindo do server, é mó engraçado Ah mano, nem vi Era mó escondidão ali mano As caras saíram, pô Falei que respondente Atrás cara Atrás cara, ih Sai de mim mano, os caras só querem ficar em mim ó, fica da raiva cara Tem outro ali mano Os dois tão em cima de mim, no local do mula mesmo cara Assim quem tiver que é nudo Fala sério mano, esse cara aí mano Cara, tem que comprar uma carroceria rápida e resistente cara Isso aqui não dá não Tem que comprar um kit de droga também, que você vai pra vida e pra... E... Vai dar um duplo também Com certeza vai vir alguém atrás Ah lá cara, as caras só ficam em mim Faltar do mula cara É mó rir já Acho que vou pressando essas chamas aí cara Cara, eu tô voltando pra pegar o Pô, pra destruir cara Pô, os caras só ficam em mim mano NÃO Faltinha Longa uma Ganha essa Sumona E aí deu uma kill, ein Ahhhhh meu deus de céu En vai ser Ah mano, vamos pegar o outro Essa aqui não tá dando não, mano. Ai ai. Vou pegar, mano. Como é que você achou, mano? Vou pegar um ricochete, hein. Opa. Oxi, acho que vou comprar esse zangão agora, hein. Estão usando esse também. Vou comprar. É o zangão, né? O que eles estão usando, mano? Vou comprar o viking, vou comprar o viking, mano. Ele é meio rapidinho. Eu tô vendo geralmente a internet usando essa combinação. O viking e o... O rocachico, achei que... Acho que é esse, só esse, tá? Aqui foi a pintura. Será que a pintura ajuda alguma coisa ou é só estilo, cara? Sei lá, negócio mesmo. Pronto, peguei um já. Sai, mano. Sai, mano. Ainda assim. O cachete demora pra matar. O que eu vou pegar ainda? Nessa fase tá geral com uma paradinha de gelo, mano? Tch. 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 Cocheteou em mim? Boa. eu sabia ai ai boa a velocidade aqui eu não estou te vendo onde é o moço ahhh fogo viu é bom cara é bom ricochete tem que tomar cuidado para não para não ricochetear em você mesmo mas é bom ah cadê o Gilba agora está aguentando pressão olha está com ricochete também não cara eu não alcanço simplesmente não alcanço você é burro opa olha vai dar a volta ali olha cadê ah o cara se destruiu tem que pegar o Gilba Gamer ai vem primeiro olha na celular cara cara o Civic é muito bom mano ah vamos ai uuuuh uuuuh hahaha falou talvez eita nossa 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 mano eu vi que não é para ficar parado mesmo não mano os cara só os cara só não me mata de droga mas é foda eita 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 ahn bom ahn ahn eita 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 boa mataram lá a boa nada foi o Gilba bacilo os cara eita 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 ela é eita 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 lua eita 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 uuuh morre mano ahn que isso ahn ia atrás também ai esse respaldo de coude ai ta osso mano aloo O que é o filhote? De vez pra não guardar certo. Rapaz que ele tá de drug. Pior que não. Ah, vou pegar drug aqui finalmente. Rápido, rápido, rápido. Vem agora. Vem. Vem. Que isso? Tá bom, tem que estar andando também. Tô ficando muito parado. 21x25, que vergonha. Vem. Muita mula. Para de matar o pasto aí, mano. O cara tá tentando descobrir novos mapas assim, né? Vem. Vem. Ah, sai de mim, ô palhaço. Caraca, sempre vem dois pra cercar, mano. Olha que raiva. Caraca. Vem. Ah, ia. Vem. Cadê um instante? Ah. Boa. Ah, tem encurralado. Tem que matar. Vai falar sério, mano. Eita, nego soltando fogos aqui. A droga é minha. Boa. Para de trás. Ap hocot Phil. Matou vacuo, mano. Oğlum. Hum. Ok, braço, me tomo. Que droga, é coxete mano, o próprio nome já diz né, nossa morri ainda, morri Não cara, tu 42 mais muito cê mano, 42 quer dizer Será cara? Será que são mais melhorias? Nossa Juba é muito chato, não morre mano O que se vai aparecer ali? O que se mata ou não cara? Pô, mas esse jogo é muito chato O que é isso joga? Ah, ele foi pegar, com certeza que ele foi pegar droga Mas já morri aí, falou Boa Vai cair em cima da derrubar de um jeito que nem Olha aquele cara que tá ajudando né Vamos tirar por trás Ai, não to nada Vai vir? Ah, esqueci ele que tá com O nome do morri Ai ai, para soltar esse fogo insano hein Só um louco Boa, roubei aquilo do cara Não matei ele hein Ah, o cara tirou nenhum dano meu Turpo Q É, em seguida Não handingkam Gostei do ricochete, gostei. Só que ele tem uma certa desvantagem aqui com aquele tanque lá, né? Do mano do século vai destruir. Olha lá, ó. Cara, teu tiro não vai chegar aqui, cara. Esquece. Ah, bugou, mano. FPS. O carro virou todo. Boa. Vai até comprar kit, mano. Não é possível. Ai ai ai. Falta 4 minutos, vamos ver se consigo comprar aqui. Peraí, gente. Torreta, kit. Não, mano. Relaxa, não é esse kit não. Kit suprimentos. Três, trinta e cinco mil? Sério, mano? Ele precisa ter patente ainda. Porra. Que loucura, hein? Check aqui, suprimentos. Ah, tá. Vamos lá. Comprar um kit. Kit de reparação. Dano duplo. Comprar um kit. Ah, vou até comprar mais, ó. Sim. hrin. Beleza. Seguro não dá mais. E daqui vai daí. Ah. Suar, cara. Semasso de breu, mano. Salvo. Haloooo. Boa. Ah com drag é muito fácil E é isso que o cara está fazendo toda hora Eu tenho que caçar na massa Boa Ai Ai Ah é é Eu já dei Faço o melhor né Ah O Jubalão Druga é muito fácil Filhote Ah Putz Ah Mano estou sem kit de Repara Hahahaha Lógico né Morre 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 Bom Então é isso ai Espero que vocês tenham gostado e quis deixar seu like favorito ai Se você quiser mais séries de tanque ai Claro que eu vou trazer Eu tento trazer ai também muito mais ano que vem E é isso ai galera Deixa seu like favorito ai para ajudar Daqui a pouco ai vou fazer um vídeo ai mostrando as séries que vai sair para ano que vem Novas séries né E tem manca surpresa que vocês vão gostar beleza Então é isso ai galera Valeu Falou E aí E aí E aí Obrigado.